Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que está estudando de madrugada. Madrugada é uma hora boa para estudar, né? Meu amigo, seja bem-vindo ao LAC Cursos. Meu nome é Jorge Augusto, professor de Biologia da família LAC. Estou aqui para lhe ajudar hoje com esse sistema. Sistema respiratório. Esse sistema faz parte aí da família de nutrição. Aliás, do aparelho de nutrição, né? Junto com o circulatório, junto aí diretamente com o digestório, junto com o urinário. Mas bem, vamos começar? Então vamos, né? Então olha só, sistema respiratório. O sistema respiratório é um conjunto de órgãos que possuem como principal função realizar o que nós chamamos de hematose. Sabe o que é hematose? É a troca de gases que ocorre no pulmão. Aonde nós teremos a captação de oxigênio e a eliminação do famigerado gás carbônico que é produzido nas nossas células. Então existe o que nós chamamos aí de macro-respiração e de micro-respiração. Você quando fala diretamente de respiração, existem respirações celulares. Mas uma coisa acaba sendo mais ou menos consequência da outra, tá certo? Por quê? Porque é através da produção de gás carbônico nas células, na formação de energia nas células, produz o gás carbônico. Esse gás carbônico tem que ser guiado, ele tem que ser conduzido. Até onde? Até os pulmões. Para fazer o quê? Para fazer a troca de gases. E lá se joga fora o gás carbônico e se capta o oxigênio. Então o objetivo principal desse sistema é a captação de oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Bem, esse sistema, ele anatomicamente, ele é formado dos seguintes órgãos. Aliás, antes a gente estrutura os órgãos, a gente coloca assim. Os órgãos são estruturados em vias respiratórias, pulmões e músculos respiratórios. Tá certo? Vias respiratórias. As vias respiratórias são um trajeto pelo qual o ar acaba passando até chegar ao ponto de troca, que é o pulmão. Tá certo? E nós ainda temos os músculos respiratórios. Mas quais são os órgãos das vias respiratórias? Nas vias respiratórias nós achamos as fossas nasais, na parte interna do nariz, a farins, a larins, a traqueia, bronquios, bronquilos. Ao final dos bronquilos, os bronquilos se dividem em uma, duas, três vezes. Você tem aí bronquilo primário, secundário, terciário. E lá no final dos bronquilos nós acharemos os alvéolos, que fazem lembrar cachos de uva, a sua estrutura, a sua forma, a sua anatomia, aonde são permeados diretamente por vasos sanguíneos para existir a troca de gases. Tá certo? Bem, e os músculos respiratórios? Nós vamos falar um pouquinho deles, que nós podemos falar de músculos respiratórios, do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma está localizado na base do tórax. Ele separa tórax de abdômen. Tá legal? Ele vai ajudar no processo de entrada e de saída de gases. Quer dizer, na inspiração e na expiração. E além disso, os intercostais. Inter, entre, costais, costelas. Então, é um conjunto de músculos entre as costelas, que tem função de abrir e fechar as costelas. Abrir, inspiração, e fechar, expiração. Mas vamos observar um pouquinho melhor isso. Vamos primeiro observar a anatomia desse sistema. Aqui a cavidade nasal, as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os alvéolos, pulmonares, lá no finalzinho. Aqui na base, quem? O diafragma e entre as costelas, os intercostais. Tá legal? Bem, quando a gente fala de cavidade nasal, é interessante falar de cavidade nasal, porque a cavidade nasal tem algumas funções aí nesse sistema. As cavidades nasais são ricas em pelos. As vibriças. As vibriças têm uma função de reter a impureza. Não é a única função da cavidade nasal. Tá legal? A cavidade nasal filtra através dos pelos, umidifica através da sua superfície, que é bem úmida, e, dependendo de onde você esteja, também tem a função de aquecer. Ah, então são três funções diretamente ligadas às fossas nasais, à cavidade nasal. Primeira delas, filtrar. Segunda, umidificar. E terceira, aquecer. Então, filtra, umidifica e aquece. Tá certo? Então, essa região aqui é a região das fossas nasais. Passou a região das fossas nasais, tem a região, aqui já é a faringe. Na verdade, a faringe é dividida em três partes. Parte do nariz, nasofaringe. Parte da boca, orofaringe. Parte da garganta, laringofaringe. Tá legal? Essa região aqui se acha chamada as conchas nasais. As conchas nasais produzem um muco, uma substância que vai realizar a filtragem secundária do ar. Parte foi filtrada nas fossas nasais e a outra parte é filtrada ali nas conchas nasais. Esse muco acaba descendo, tá legal? E se acumulando aqui. E o pessoal chama vulgarmente de meleca. Tá legal? Então, a meleca nada mais é do que o muco produzido nas conchas nasais, tá legal? Com impurezas que acabam sendo retiradas do organismo. Tá bom? Aqui também, essa imagem acaba destacando bem as estruturas que nós temos no osso. ou nos diversos ossos da face, tá legal? Que acabam sendo... Nós temos seios, que seios são cavidades, tá legal? Nos ossos da face. O interessante é que, muitas vezes, esse muco que eu falei que é produzido aqui, ele acaba sendo acumulado naquelas cavidades ali. Isso vai gerar um problema, né? Isso acaba gerando o que algumas pessoas sabem muito bem, que é a sinusite. Tá legal? Então, o acúmulo de muco que acaba não descendo, ficando retido ali, causando problemas, né? Como dor de cabeça, né? Chega um momento que chega até a ter mau cheiro, se ficar muito acumulado o muco ali. Tá legal? É uma estrutura que acaba, em algumas pessoas, retendo o muco e propiciando esse problema. Tá legal? Então, fossas nasais, faringe, falei que a faringe é dividida em três partes, naso, oro e laringo. Na laringofaringe, né? Existe a chamada válvula epiglote. A válvula epiglote vai controlar aí diretamente, né? É como se fosse uma bifurcação, uma passagem para o sistema respiratório e digestório. Você pode ver que quando está aberto, o ar entra perfeitamente pela laringe. Quando está fechado é porque a pessoa está engolindo. Então, toda vez que a pessoa vai deglutir, vai engolir, a válvula acaba fechando, a passagem para a laringe. Então, peraí. Toda vez que você engole, a passagem para a laringe é fechada, é vedada. A laringe é um órgão exclusivo do sistema respiratório. Não esquece, não. Porque muitas vezes as pessoas confundem faringe com laringe e você não vai fazer isso. Você vai, com certeza, interiorizar que a faringe, ela é comum ao sistema digestório e respiratório. Tanto é que ela é um espaço bem grande. Tem nariz, tem boca, tem garganta, oro, naso e laringofaringe. Agora, a laringe, não. A laringe, ela é exclusiva do sistema respiratório. Quem é que delimita essa entrada? Impedindo a entrada de qualquer coisa que não seja ar? Quem impede é a válvula epiglote. Quando você engole, ela é tracionada com a ajuda de uma musculatura que prende no ossinho que está aqui na garganta, que é chamado ióide. Então, o ióide, ele é tracionado e a estrutura toda fecha, impedindo a passagem de saliva, de água, de alimento, para o tubo respiratório, ele cai diretamente no esôfago. Está legal? Então, laringe exclusiva do sistema respiratório. Está legal? Faringe, comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. E aí, passando aqui da laringe, a gente acha uma tubulação cartilaginosa, semi-anelada, está bom? Então, uma estrutura semi-anelada chamada traqueia. A traqueia, ela vai conduzir a ar. A traqueia também tem um processo de filtragem através de muco, através de uns cílios que tem ali. Está certo? Chamada de cílios traqueais. Mas, bem, passemos adiante disso. Está legal? Então, a traqueia, ela se bifurca nos brônquios. Então, você tem o bronco direito e o bronco esquerdo. Os bronquios se bifurcam em bronquíolos. Os bronquíolos se bifurcam uma, duas, três vezes. E lá no final, nós temos os alvéolos pulmonares. Bem, aí, a nível de alvéolo, nós já estamos nos... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso curso da isolada com foco na Seduc para o cargo de biologia. Vem comigo. Clique-lique. Clique-lique.